E agora, hein? Realme Buds Air 2 Neo, Realme Buds Air 3 Neo. Será que tivemos muita evolução de um fone para o outro? Bom, já te garanto que tem alguns pontos que ficou até pior. Pois é, vamos para o vídeo que você vai saber todos os detalhes sobre eles. Eu sei que acabei ajudando um spoiler na abertura, mas você vai precisar ver ao longo do vídeo do que é que eu estou falando. E eu comprei os dois modelos através da AliExpress, por conta de ser um pouco mais barato do que comprando aqui no Brasil. Então, eu vou deixar links na descrição onde você consegue comprar seis da AliExpress, demorando um pouquinho para chegar, só que mais barato, ou aqui no Brasil, que é um pouquinho mais caro, mas que chega mais rápido. Pois bem, deixa eu tirar as caixas e vamos realmente ver aqui as cases. Esse aqui é o formato do Realme Buds Air 2 Neo. A gente consegue perceber que temos aqui um formato mais oval, enquanto aqui no Realme Buds Air 3 Neo, ele tem um formato mais parecido com uma cápsula, né? E aqui no Realme Buds Air 2 Neo, na parte de cima, nós temos a logo da Realme, na parte da frente nós temos a sua LED de status da bateria, na parte de trás nós temos a sua porta de carregamento do tipo C, enquanto aqui na Realme, na parte da frente, nós temos a sua logo também, né? E aqui na parte da frente temos a sua LED de status, na parte de cima nós temos aqui a sua tampa, onde é uma tampa transparente e também fosca, aqui a gente consegue até perceber um pouco da estrutura do fone aqui por fora, e aqui na parte de cima nós temos aqui a sua porta de carregamento do tipo C. Agora vamos ver por dentro como é realmente os fones de cada um, que aqui a gente já consegue ver uma diferença. Uma delas é o fato de nós temos aqui no Realme Buds Air 2 Neo, esse botãozinho bem aqui, que é o botão de despareamento da conectividade do Bluetooth do fone com o dispositivo ao qual ele está conectado. Aqui no Realme Buds Air 3 Neo, nós não temos nenhum fone presente, isso não significa que não tenha como desparear, é possível, eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo. Agora tirando realmente aqui os fones, para você ver a diferença, e olha só, esses daqui são o Realme Buds Air 2 Neo e o Air 3 Neo, são fones totalmente diferentes. Vou começar aqui com o Air 2 Neo, deixa eu colocar ele posicionado no meu ouvido, para você ver como é que ele fica quando está conectado, olha só. Esse é o formato aqui do fone, nós temos aqui um fone bacana, com relação a conforto da estrutura dele, a ergonomia dele foi bem trabalhada, eu não sinto nenhum desconforto, ele fica bem fixo no ouvido, eu posso movimentar o quanto for e ele não sai. Só que um ponto interessante, por exemplo, digamos se algo pata na sua orelha, olha o que pode acabar acontecendo, acabou acontecendo aqui, ele acabou caindo, isso pode acontecer. Aqui já no Realme Buds Air 3 Neo, a coisa é um pouquinho diferente. Deixa eu colocar ele aqui no ouvido, olha só. Esse é o formato de estrutura. Entre o Realme Buds Air 2 Neo para o Air 3 Neo, a gente consegue perceber que o Air 3, ele tem uma estrutura um pouco mais perceptível comparado ao Air 2. Agora vamos voltar aqui, que eu quero pegar um de cada lado, para você conseguir realmente assim, ver a diferença entre os dois, olha só. Conforto, ok. Firmeza, ok. Mas olha só, aqui na questão do Air 3 Neo, por mais que eu bata nele, aqui até atrás da orelha, eu estou batendo com força de um certo modo até, ele não é de cair. Ele tem uma fixação melhor do que do Air 2 Neo. Mas vamos ver aqui realmente como é a estrutura do fone. Aqui na parte de trás, nós temos aqui o seu touch, que é um touch que tem um formato colorido, se a gente for parar para perceber aqui, né, onde tem essa coloração aqui presente. Na parte de cima, não é mais touch, é só realmente onde temos essa coloração. Na parte de baixo, é só a parte magnética para carregamento. E aqui seria a parte onde nós encaixamos, né, o nosso fone no ouvido, ao qual eu acabei de fazer aqui agora. Enquanto aqui no Realme Buds Air 3 Neo, nós temos a parte magnética, que é engraçado, né, que é na parte de baixo, só que em áreas laterais. Aqui na parte do corpo dele, temos a parte também da conexão no canal do ouvido. A parte de trás é essa daqui, onde o touch, embora tudo seja prateado, o touch dele, ele fica mais aqui próximo do meio. Só que tem um ponto que eu acho interessante de se falar aqui, que é essa borrachinha. A borrachinha do Realme Buds Air 3, eu achei que ela acaba sendo uma borrachinha que facilita na sujeira. O que isso então significa? Se você estiver com um pouco de cera no seu ouvido, é mais fácil sujar no Realme Buds Air 3 Neo do que no Air 2 Neo. A estrutura dessa borracha, ela é um tanto diferente, e a forma que foi feita, né, o material que foi feito nela, acaba sendo muito mais grudento comparado ao Air 2 Neo. Eu gosto de trazer esse tipo de informação, porque eu sei que quase ninguém fala. Então, para você se prevenir, já se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago, e ainda por cima, fica sempre sabendo de uma opinião sincera, se o produto é bom ou não, e alguns diferenciais que acabam podendo acontecer se você comprar um deles. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas agora eu quero pegar esses dois celulares, porque nós vamos precisar dele para saber as funcionalidades presentes em cada fone. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa baixar, instalar um aplicativo presente na Play Store e também presente no QR Code, que está no manual de cada uma das caixas que vem no fone. Para a gente baixar esse aplicativo, eu não vou utilizar o QR Code, não. Vou utilizar a própria Play Store. Então, você entra aí na Play Store e procura por Realme Link. Esse é o aplicativo. Vou clicar só em abrir, porque, né, no meu caso, eu já tenho ele aqui instalado. Uma coisa que vai acontecer no meu, de frente do seu, que agora que eu já estou aqui com ele aberto, você vai perceber que nós já temos dois fones aqui conectados. O seu provavelmente não vai acontecer isso, pelo menos no meu não aconteceu. O que você vai precisar fazer? Rola para baixo, segura onde tem o símbolo do Bluetooth, ele vai abrir. Vou abrir aqui a case, vou colocar em procurar. Olha só, o Realme Buds Air 3.0 já apareceu aqui para mim. Vou clicar aqui, o pareamento vai ser solicitado, vou colocar em parear. E assim, a conexão entre o meu fone e, no caso aqui, o celular, está sendo feita. Depois que você fizer isso e vir aqui no aplicativo, ainda assim, o fone, possivelmente, foi o que aconteceu comigo, não vai estar aparecendo. Então, você vem aqui na área de eu e aqui em eu, talvez não tenha esse personagemzinho aqui, você clica em cima. No meu, eu não vou precisar fazer nada porque o meu já está conectado. Mas aqui, você vai fazer um registro ou com o seu celular ou com o seu e-mail. Então, é só fazer um cadastro normal que aí sim, você vai ter a conectividade entre o seu fone, né, e o seu celular. Feito isso, o meu já está aqui, o Air 3.0 já está conectado, vou abrir ele bem aqui e o Air 2.0 está conectado aqui também. Em relação aqui, o Realme Buds Air 2.0, com a case fechada, ele não está aparecendo aqui o quanto nós temos de bateria presente na case. Eu abri aqui ela para ver se vai aparecer. O Realme Buds Air 3.0, a mesma coisa, ela não aparece, só aparece o status do fone. Olha só, agora apareceu no Realme Buds Air 2.0, percebe? Nós temos aqui a quantidade de bateria de cada fone, como também da própria case. No Realme Buds Air 3.0, mesmo que eu coloquei dentro da case, isso não está acontecendo. É claro que, aqui no status da bateria, a gente consegue saber se ele está próximo a descarregar ou não, porque a luz vai ficar vermelha caso a gente utilize ele com uma bateria muito baixa. Qual a outra funcionalidade aqui presente, Eliseu? Aqui no Air 2.0, nós temos controle de ruído. Percebe que nós não temos isso aqui no Air 3.0? Aqui já é o primeiro ponto de diferença entre os dois modelos. Na minha opinião, isso faz diferença? Faz. Se você não sabe o que é cancelamento de ruído, é uma funcionalidade presente no fone que faz o seguinte, quando tem muito barulho externo, quando nós temos essa funcionalidade aqui ativada, ela faz abafar o barulho externo para você conseguir concentrar o que está realmente saindo no fone. Aqui no Realme Buds Air 3.0, a gente vai conseguir fazer isso? Não. E para a sua informação, aqui na parte de funcionalidade de cancelamento de ruído no Air 2.0, nós temos o cancelamento de ruído em si e também temos a funcionalidade de transparência. O que ela faz? Assim como tem a função de abafar o som externo e melhorar o som interno, nós temos a função reversa, que é melhorar o som externo e abafar o som interno. Ou seja, se eu estou aqui com um fone e eu quero falar com alguém e o cancelamento de ruído está ativado, a minha voz também fica muito abafada, porque o foco está sendo no som do fone em si. Tudo que é externo fica abafado também. A transparência vai fazer o contrário. O meu áudio vai ficar bem abafado enquanto a minha voz e o barulho externo vai estar bem mais nítido, bem mais claro para ser ouvido. Beleza? Agora aqui em efeitos sonoros. Aqui já começa a ser um ponto que nos dois são iguais. Ambos têm um intensificador de volume, uma funcionalidade aqui presente para conseguir ainda aumentar, melhorar a frequência em ambos os fones. E sim, elas funcionam, funciona bem legal. E o que esses efeitos sonoros eles fazem? O Bass Boost ele é para sons graves, então vai melhorar em sons graves o efeito sonoro. Equilibrado é para todos os tipos de música, o brilho seria mais para músicas com agudo. Isso é possível sim notar as diferenças. Eu vou colocar aqui agora uma música para vocês verem, mas eu vou deixar os dois no modo equilibrado, porque senão teria que mostrar os três modelos e isso acabaria deixando um vídeo muito longo. Começando aqui com o Realme Buds R2 Neo. Legal. Agora vamos dar uma olhada no Realme Buds R3 Neo. Legal, né? É uma coisa um pouco complicada, porque eu estou tendo que pegar o fone, colocar no microfone e do microfone que você está ouvindo no outro lado. Não vai ficar realmente tão original como o ouvido necessariamente com o fone no ouvido em si. Eu, na minha análise aqui, utilizando os fones, eu achei do Realme Buds R3 Neo com uma qualidade superior. Eu sinto mais detalhes ouvindo o som por ele do que no Realme Buds R2 Neo. Mas vamos voltar agora aqui para o aplicativo que tem mais outras coisas que eu quero te mostrar. Uma delas é o modo de jogo. Mas o que acontece? Aqui em relação ao jogo, a tecnologia presente entre os dois é a mesma. Nós temos 88 milissegundos de demora de resposta, né? Existem outros fones com delay até menores do que esse. Vamos entrar aqui no Free Fire para a gente ver como é que fica. Então, já aqui conectado no Free Fire, vamos começar aqui com o Realme Buds R2 Neo. Então, eu vou colocar aqui o fone conectado aqui no microfone e vamos ver o delay. Deixa eu mirar aqui para o nada, como você já sabe. Vamos ver, vamos lá. Olha, para mim é uma resposta ok. Experiência boa. A resposta, para mim, é rápida. Não veja assim um delay muito grande. Vamos agora aqui ver no Realme Buds R3 Neo. Celular aqui é posicionado e vamos lá. A resposta é boa também para mim. Necessariamente é a mesma coisa. Tem que ser mesmo, né? Já que o delay, de acordo com a Realme, vai ser a mesma coisa. 88 milissegundos. Agora, uma outra coisa que eu quero falar aqui com você. Quanto tempo esses fones duram? O Realme Buds R2 Neo tem uma duração total de 28 horas. Enquanto o Realme Buds R3 Neo tem uma duração total de 30 horas. No geral, duas horas é pouca coisa. Mas se a gente levar em consideração os fones em si, a gente nota a grande diferença. Por quê? O Realme Buds R2 Neo, só o fone dele, dura cinco horas. Enquanto o do R3 Neo dura sete horas. Então, temos duas horas a mais para utilizar sem precisar carregar a case no Realme Buds R3 Neo. Sem contar também que aqui no Realme Buds R2 Neo, por nós termos o cancelamento de ruído, quando nós ativamos ele, a duração da bateria dura menos. E outra coisa também que tem que levar em consideração aqui nessa hora é o microfone. Aqui no Realme Buds R2 Neo nós temos uma estrutura pequena. Enquanto no Realme Buds R3 Neo nós temos uma estrutura maior. Isso, na minha opinião, seja um dos fatores de estar fazendo diferença entre os dois fones. Por quê? A qualidade do microfone do Realme Buds R3 Neo é superior do R2 Neo. Em um ambiente com pouco barulho, isso não vai fazer tanta diferença assim os dois funcionam muito bem. Mas com barulho o R3 Neo está se saindo muito na frente do que o R2 Neo. Só que um outro ponto favorável para o Realme Buds R2 Neo é o seu carregamento. Porque embora seja cinco horas de duração da bateria, se eu coloco ele para carregar apenas dez minutos, eu consigo utilizar ele para mais três horas de áudio. Enquanto no Realme Buds R3 Neo, se eu coloco dez minutos, eu tenho uma duração de mais duas horas de áudio. Então peguei o celular aqui novamente para mostrar aqui para vocês outra funcionalidade muito boa que temos aqui no aplicativo que é as configurações de botões. E olha só o que a gente consegue fazer. Dois toques, eu posso, por exemplo, reproduzir ou pausar no R2. No R3 também vai ser a mesma coisa, mas tem outras funcionalidades aqui presentes. Passar a música, voltar a música, assistente de voz. Três toques, a mesma coisa. mantendo pressionado também temos algumas funcionalidades. A mesma coisa vai acontecer com o R3 Neo. Só que eu quero que você se atente nessa área aqui de tocar e manter pressionado, porque temos aqui uma funcionalidade a mais no R3 Neo comparado ao R2 Neo. E isso vai sim fazer muita diferença que é a funcionalidade de diminuir e aumentar o volume. Eu não sei para você, mas isso para mim é uma funcionalidade que ajuda muito a ter uma comodidade. Infelizmente, no R2 Neo a gente não vai ter essa funcionalidade aqui presente. Mas agora eu quero deixar aqui já configurado como duas vezes para tocar, para dar play e pause. Faixa anterior, voltar no fone esquerdo. Já configurei aqui também o R3 Neo. Vou colocar aqui um vídeo para assim a gente ver funcionando de fato as funcionalidades. Beleza, a música aqui rodando. Vamos lá, dois toques. Pausa aconteceu. Vou fazer agora outro fone, só para ver que vai dar play também. Três toques com o direito que era para passar a música. Um, dois, três. Passou o vídeo. Vou dar agora três toques para voltar. Um, dois, três. Voltou para a faixa anterior. Agora deixa eu fazer aqui a mesma coisa dentro do Realme Buds R3 Neo. Está aqui tocando então. Dois toques. Pausou. Dois toques agora com o direito. Mesma coisa, deu play. Três toques com o direito para passar. Um, dois, três. Passou para o outro vídeo. Três toques para voltar. Um, dois, três. Voltou para a música que estava. Agora vou diminuir o volume com o esquerdo pressionando. E olha só, o volume vai sendo diminuído. Comodidades que eu posso ter aqui no R3 Neo, mas infelizmente não temos aqui no Realme Buds R2 Neo. E não acaba por aí não. Ainda temos aqui uma coisa que é igual entre eles que é a proteção contra a água. Proteção contra a água não é a mesma coisa de prova d'água, tá bom? Porque aqui nós temos a proteção em ambos e peixe em 5. Então, se cair uma gotícula de água ou coisas assim, nós não vamos ter aqui uma danificação nos fones. Se você suar e cair esse suor aqui, não vai danificar o fone. Agora, com toda essa informação que eu passei para você até agora, qual dos dois você está mais interessado em comprar? Olha, eu vou agora dar a minha opinião, né? O Realme Buds R2 Neo, ele é interessante porque nós temos aqui o cancelamento de ruído, que é uma das grandes funcionalidades diferenciais que podemos dizer assim que vai trazer comparado ao R3 Neo. Se você não precisa utilizar essa funcionalidade, o R3 Neo acaba sendo uma opção mais interessante porque com ele nós temos aqui presente uma qualidade sonora superior ao do Realme Buds R2 Neo sem contar também com a funcionalidade de poder diminuir e aumentar o volume pelo próprio fone de ouvido. A bateria, eu não vejo como o ponto mais importante, principal, mas se for levar em consideração o R3 Neo também está acessando na frente, o preço, na minha opinião, que sim, possa fazer ele ser um maior destaque porque acaba sendo mais barato do que o R2 Neo na faixa de uns 40 a 60 reais que sim, faz uma diferença e você tem que levar em consideração se esses pontos a favor do R2 vale mais a pena você gastar mais ou pegar o R3 Neo e um preço mais em conta. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se gostou, deixa nos comentários qual dos dois agora você está mais interessado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.